Pode avisar que a fuxa passou que vai, tá tudo dominado Aê, aê, rá, óbvio que está com a voz É o abalo, volta aquele jeito Na troca de olhar, já dá pra vir maldade A verdadeira fuxa, cheia de tatuagem Piroletou na boca, seducinou pra mim A cara pra cá não tem como resistir Eu me amarro e ela viajou em mim Ele é malvadinho, tem cara de bandidinho Tô louquinha pra sentar na tua pistola Quando o olho passa, meu tempo é calma, despaça Hoje eu vou sentar na picada e malar Então, então bota, bota, bota nós na chota Então bota, 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 bota nós na chota Então bota, 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 bota nós na chota Seja bruxa Então bota, 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 bota nós na chota Não tem jeito, bagulho doido, hein? Exilei no beat, diferente dos pais Fala comigo, diga A mídia, aceita, meu amor Na troca de olhar, já dá pra vir maldade Uma verdadeira fuxa, cheia de tatuagem Piroletou na boca, seducinou pra mim A cara é fraca, não tem como resistir Eu me amarro e ela viajou em mim Ele é malvadinho, tem cara de bandidinho Tô louquinha pra sentar na tua pistola Quando o olho passa, meu tempo é calma, despaça Então bota, 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 bota nós na chota Seja bruxa Então bota, 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 bota nós na chota Acessem agora meu YouTube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratibi